Olá a todos do programa Em Busca do Amor, nós queremos mostrar para si que o relacionamento quando apenas um dá, o outro não recebe, acaba se desgastando e o que fazer para mudar esta situação, porque você não quer a separação, você gosta da pessoa, mas não vê nela uma mudança, uma transformação. O relacionamento sempre depende de dois, mas quando existem problemas, uma das partes pode sempre iniciar esta mudança, esta transformação. A terapia do amor, ela tem vindo a ensinar os segredos da vida sentimental, do relacionamento e também da família. Eu quero começar o programa colocando para você assistir o resultado deste trabalho que nós temos desenvolvido toda quinta-feira e você terá também a sua oportunidade de estar conosco e transformar a sua vida sentimental e amorosa, porque se existe dentro de si uma tristeza, uma angústia, se existe dentro de si uma frustração, porque nenhum relacionamento até então deu certo, você não tem conseguido a felicidade sentimental, você pode com certeza transformar esta situação. Nós estamos aqui para poder lhe ajudar. Desde já eu deixo à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 91861-7038. Meu nome é Luciano e meus problemas sentimentais começaram desde cedo, por quê? Porque eu era vítima de uma maldição familiar, que desde a minha bisavó, ela se separou do marido, a minha avó separou, a minha mãe, as minhas tias, os meus tios e eu também estava sendo vítima dessa maldição, porque nenhum relacionamento dava certo, nada que a pessoa que eu procurava, nada dava certo, dava sempre tudo errado, tudo que eu fazia na vida sentimental, no amor, tudo, nada dava certo. E eu sabia que era por causa disso, porque não tinha como ser feliz com uma maldição dessas. Meu nome é Kátia e desde pequena tinha muitos problemas e um deles já vinha de família, porque eu nunca vi ninguém na minha família ser feliz no casamento e fui crescendo vendo isso e acreditava que nunca ia ser feliz com ninguém. E isso me gerou muita revolta, muita tristeza, eu era muito sozinha e com o tempo eu não acreditava que podia ser feliz com ninguém. Sofri abuso, sofri muita violência, aconteceu muita coisa na minha vida, o que fez eu desacreditar completamente que realmente não ia dar certo com ninguém e eu queria ficar sozinha. Até que eu conheci o meu atual marido, com quem eu estou casada. Aí a gente se casou, eu e a Kátia e logo dois meses depois viemos para Portugal. Quando chegamos aqui já começamos com problemas, primeiro com problemas de legalidade, depois a gente estava se adaptando no casamento, quer dizer, além de estar se adaptando numa terra nova, a gente ainda estava se adaptando no nosso casamento. Então isso gerou brigas, isso gerou muitos problemas, problemas financeiros que geravam as brigas na vida sentimental. Depois nós éramos diferentes, eu era uma pessoa mais independente, eu fui criado com uma independência de resolver, de morar sozinho e tudo. Minha esposa não, ela era muito dependente da mãe, então ela não conseguia resolver certas coisas, então isso gerava também brilha, porque eu dava uma cobrança para que ela fizesse alguma coisa, para que ela agisse e ela não agia por causa dessa criação dela. E fora também que devido à inveja das pessoas que estavam próximas de nós, fizeram bruxaria contra o nosso casamento, ficou num esfriamento, porque a gente tinha tão pouco tempo de casado, mas a gente já tinha quase, quase não tinha contato um com o outro. E pronto, isso quase que a gente separou, faltou um trize, a gente chegou a separar até de cama, porque a gente já não aguentava mais aquela situação do nosso casamento. E frequentando as reuniões, as palestras da vida sentimental, a gente pôde aprender o que era necessário fazer para mudar essa situação. Claro que através das orações a gente desfez, foi desfeita os bruxedos, a gente quebrou a maldição da vida sentimental e também aprendemos que também nós estávamos trazendo uma bagagem para o nosso casamento, uma bagagem da criação nossa, de ver os nossos pais com problemas, a gente também levou esses problemas para o casamento. E através das palestras que a gente assistiu, das orações que a gente recebeu na Igreja Universal, a gente teve essa mudança gradativamente, não foi do dia para a noite, mas gradativamente nós fomos vendo a mudança no nosso casamento, mais compreensão minha para com ela, ela para comigo e graças a Deus hoje nós estamos casados já há 15 anos. Hoje nós somos felizes, temos um casamento muito melhor do que ao princípio e nós aprendemos a cuidar um do outro, a compreender um ao outro, então agora nós aprendemos que nós não devemos lutar um contra o outro, mas contra os problemas que surgem e isso tem fortalecido a nossa relação a cada dia. E você que de repente está passando por um problema que é igual ou até pior do que a gente já passou, nós convidamos você que venha a uma reunião da Igreja Universal, uma palestra, venha assistir, venha receber a oração, porque se de repente você acha que a única solução é a separação, você está muito enganado. Você ainda não bateu na porta da Igreja Universal. O dia que você for, você vai ver que a sua vida e o seu casamento, a sua vida sentimental, ela vai mudar. Como entender as pessoas que se amam, mas se agridem? Os casais que se amam, mas não conseguem ficar juntos? Os parceiros que se amam, mas vão de mal a pior com desavenças e discussões constantes? O que muitos não sabem, é que existe um espírito inimigo do matrimónio que é contra o relacionamento, mas contra o mal, existe o mal. Às 20 horas na terapia do amor, a quebra da maldição do casamento. Para todos os que estão casados, mas vivem mal, sem paz e sem felicidade. E para os solteiros que chegam próximo do matrimónio, mas não se conseguem casar. O fim do sofrimento, do adiamento e da infelicidade, tudo isto será quebrado. Quinta-feira, às 20 horas, na terapia do amor, no Templo Maior, na rua Doutor José, Espírito Santo, número 36, apenas a 200 metros do metro de Chelas, em Lisboa. Hoje acontece, então, a terapia do amor. Este trabalho que temos ajudado tantas pessoas. Um dos motivos pelos quais relacionamentos que tinha tudo para dar certo chegam ao fim, e até mesmo pessoas que nunca conseguem chegar ao matrimônio é porque existe uma maldição. A pessoa, muitas das vezes, reúne os atributos físicos que indicam a felicidade, o sucesso profissional, financeiro, mas não existe a felicidade sentimental, que é a base para a vida, que enquanto a pessoa não se define sentimentalmente, ela vai estar incompleta e vazia. E o mal, sabendo disso, ele atua para poder impedir a felicidade no matrimônio, como também causar o problema que impede a pessoa de chegar ao matrimônio, fazendo com que todos os relacionamentos cheguem ao fim. E se você se identifica com isso, nós estaremos fazendo, nesta quinta-feira, oito da noite, como também três da tarde, dez da manhã, a quebra da maldição do casamento, para fazer cair todas as paredes, todas as barreiras que têm se levantado contra a sua felicidade. Muitas das vezes, quando existe essa maldição, então a pessoa ouve que ama, mas recebe maus tratos. A pessoa, ela ouve dizer que é um amor para a vida toda, mas ela acaba se deparando com a separação, porque existe uma maldição. Olha só o que diz o texto bíblico, porque Deus revela o profundo e o escondido. Quer dizer, existem problemas que não se entendem, nem se explica humanamente falando. São problemas que estão no âmbito espiritual, sobrenatural. Mas Deus revela o profundo e o escondido. Nós estaremos, nesta quinta-feira, revelando o que está no mundo espiritual, mas que tem causado prejuízos na parte emocional. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus vai fazer com que a luz que ele tem venha dissipar todas as trevas que estão na sua vida sentimental, na sua vida amorosa. Se você quer realmente ser livre do mal que impede de você ser feliz, esteja conosco na terapia do amor. Este encontro que tem ficado marcado na vida daquelas pessoas que almejam a felicidade, que desejam encontrar realmente a realização. Se você está num relacionamento onde não tenha havido cumplicidade, onde não tenha havido atenção, tenha havido um esfriamento, um distanciamento, nós estaremos fazendo então esta quebra da maldição. E na oportunidade, o Sr. Bispo Domingos, a Sra. Núbia Siqueira, a esposa dele, estarão conosco dando uma palestra, uma palestra muito importante para a reestruturação do casamento e também do futuro sentimental. Amor, quem não quer encontrar o seu? As músicas falam sobre ele e os filmes também. E é para que o amor seja duradouro, compreensivo e sempre renovado que existe a terapia do amor. Dê uma nova oportunidade a si mesmo de ser feliz e participe na próxima quinta-feira, às 20h. O Bispo Domingos Sicara e a sua esposa vão lhe transmitir uma mensagem crucial para o sucesso da sua vida amorosa. Quinta-feira, às 20h, na reunião da terapia do amor, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, nº 36, a 200 metros do Metro de Chelas, em Lisboa. A era das redes sociais é um prato cheio para os ciúmes, um sentimento que de inofensivo não tem nada. O ciúme é a pior coisa que pode existir dentro de um relacionamento, né? Porque ele pode devastar um relacionamento, destruir, né? Às vezes o motivo do ciúme não é nem tão forte, mas a briga que acontece, por causa do ciúme, acaba gerando situações piores, né? Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu era possessiva com ele. Ele não podia tirar o visto por último do celular, que eu já perguntava por quê. No Facebook também, a gente, por causa de Facebook também, a gente brigava muito. Eram muitas discussões, muitas brigas, assim, que eram sem lógica nenhuma, né? Sem motivos, na verdade. E nessa dependência dessa cobrança, eu ficava muito nervoso, né? A gente começou a colocar em prática tudo que era falado e deu certo. Hoje estamos em mil maravilhas. E eu me lembro que o Renato, eles sempre falam nas palestras, né? Vim, ouvir, praticar e obedecer. E a gente não estava praticando. E foi o ponto que a gente sentou e conversou e falou assim, peraí, falta praticar. E nisso a gente começou a praticar tudo que era falado na palestra, constantemente. E a nossa vida mudou radicalmente. Ah, agora eu sou mais calma, né? Quando eu vejo as coisas, algumas coisas que eu não gosto, eu chego e falo pra ele com jeito, né? Pra não acontecer o que ia acontecer antes. Começou pela mudança da Juliana, né? Na parte da reconstrução do eu mesmo. E a gente pagou, pensou, deu uma analisada e viu que ia ser bem melhor pros dois. Parei de cobrar ele, parei de questionar ele nas coisas. A mudança começou nele também. Ele percebeu, né? Que eu estava mudando e ele começou a mudar também o jeito de falar. As palestras ajudaram demais e estamos muito felizes. Hoje eu sinto que eu estou livre daquele ciúme, daquela possessividade. A Juliana sabe conversar comigo, eu sei entender ela mais. A mudança veio por parte dela e automaticamente veio pra mim. Hoje tá bem melhor do que era antes, né? Tá 100%. E a mudança veio pra gente. Veio de uma tal forma que a gente abraçou com as duas mãos, né? Estamos muito felizes, muito. Como é que tem sido participar da terapia? O que é que tem aprendido? Muito bom. E principalmente aprendi a cuidar de mim, olhar para dentro de mim, a mudar o meu feitio, a mudar a minha maneira de ver as coisas e aprendi a aproveitar a companhia dos outros. Como eu tinha, conseguia dar muito mais, conseguia ter a paciência, tinha um comportamento de ouvir os outros, conseguia aproveitar muito mais os outros. E no caso, o que é que se passava na sua vida sentimental? Qual era o problema que via que acabava por afetar mais essa área? Eu tive uma separação e eu fiquei completamente sozinha. E então achava que já não havia mais futuro, já não tinha mais prazer na companhia dos outros, portanto, e a solidão para mim assustava-me imenso. Era um contrassenso, mas a terapia, de facto, muda tudo. E dá-nos uma visão, um gostar de nós, um enche-nos com tanta companhia connosco próprio, com Deus, que realmente os outros só vêm acrescentar. Hoje diria que consegue realmente encontrar essa felicidade porque está feliz consigo mesma? Sem dúvida, sem dúvida. O Espírito Santo mostra-nos uma companhia de nós próprios e uma felicidade que realmente não há mais ninguém que possa encher. Foi apenas um momento da palestra que tem todo um contexto de orientações práticas para o relacionamento a dois. Se você está sozinho, você estará se preparando e estando bem, porque uma das coisas que nós aprendemos na terapia do amor é que é impossível a pessoa estar bem com alguém se ela carrega uma bagagem negativa do passado, como traumas, decepções, desilusões, complexos de inferioridade. A pessoa está desacreditada do sexo oposto, está desacreditada do amor. Quer dizer, como que a pessoa vai poder ter uma felicidade se ela não acredita nisso? Venha investir na sua vida sentimental, venha lutar pelo seu relacionamento e você vai ver que é o melhor investimento que você pode fazer. Hoje, quinta-feira, nós estaremos lhe aguardando. Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, perto do metro de Schelas. Toda quinta-feira tem se realizado a terapia do amor. O Bispo Domingos e a Dona Núbia Siqueira vão estar conosco oito da noite. Nós também realizamos a reunião da terapia do amor, três da tarde e dez horas da manhã. Se você quiser estar conosco, então você é o nosso convidado. Você não tem que pagar nada, independentemente de qualquer questão. Nada impede de você chegar ao nosso templo maior e participar. A terapia está aberta a todos. É a escola do amor inteligente. O amor que não se deixa levar para os sentimentos momentâneos. Porque há pessoas que, em cima de sentimentos momentâneos, ela toma decisões que comprometem toda a sua existência, todo o seu futuro. Não se deixe enganar pelo coração, mas venha buscar a bênção e a direção do autor do amor. O criador do casamento e também da família. O Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder de fazer gerar em você o novo ser. Você vai se tornar uma pessoa forte, inabalável, interiormente revestida. E isso vai refletir no seu casamento, como também na sua vida amorosa. Nós chamamos isso de cordão de três dobras. É assim que a Bíblia fala sobre o relacionamento forte. E na oportunidade você vai poder receber o seu cordão de três dobras e fazer o pacto com o autor do amor. O cordão de três dobras que nós temos dado na terapia do amor é o cordão que faz com que o relacionamento seja forte. Ele é composto por Deus, você e a pessoa amada. E este chaveiro que eu tenho dado para as pessoas, que foi consagrado no Templo de Salomão, ele é simbólico. Mas toda vez que você olhar para este chaveiro, tal como se eu olhar aqui para a aliança que eu uso, eu lembro do meu compromisso, da minha esposa, eu lembro do meu relacionamento, do meu casamento, quando você olhar para este cordão de três dobras, você vai se lembrar que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas aquele que é o criador do amor garante a sua felicidade. E aí sim, você vai poder entrar no relacionamento e ser feliz. E se você já está no relacionamento, ele vai se tornar forte e duradouro. Se você quer a bênção do cordão de três dobras, como diz o texto bíblico, ele não se rebenta com facilidade. Então, eu estarei aguardando você na terapia do amor. Nós estamos chegando ao término do programa. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.